Oi pessoal, e aí como é que vocês estão? Começando mais um vídeo para o canal. Então, hoje eu venho ensinar para vocês, eu venho compartilhar para vocês uma pizza, gente, maravilhosa. Gente, eu achei tão interessante que resolvi compartilhar. Então, é uma pizza de frigideira. Inclusive, a massa dela também vai ser feita na frigideira, né? E sem problemas, entendeu? De você ficar fazendo massa em vasilha e depois ter que lavar um monte de coisa você tem que ficar descansando também, né? Na maioria das vezes as pizzas tem que estar descansando também. Mas essa daí não, gente. Essa daí é muito prática, então sem mais delongas, vamos embora começar esse vídeo então, tá bom? E não esqueçam de estar ativando o sininho, compartilhando também, porque essa daí é bem interessante, tá? Essa receita daí. Prestando atenção no vídeo e não esqueça também de estar curtindo. Siga uma passo a passo que vai dar certo, tá bom? Então, bora começar então. Então, pessoal, começando a fazer essa pizza, eu não posso esquecer que você tem que untar primeiro a sua frigideira, tá? O Pedro tá gravando aqui pra mim, tá segurando? Isso. Tem que untar a sua frigideira primeiro com óleo ou com azeite. Essa receita daí é a coisa mais simples, gente, que existe e ela é bem prática e é uma delícia, né? É uma opção de lanche, assim, que eu achei, assim, na minha vida, assim, a mais prática de todas e a mais fácil, tá? Então, vamos começar. Você já untou já a sua frigideira, tá? Minha frigideira tá meio caidinha. Ela é uma frigideira teflon, tá? Mas ela, como já tá velhinha já, ela já tá cheia de, assim, já tá toda arriscadinha, mas isso daí não tem problema. O importante é o resultado. Então, vambora, vai anotando aí, hein, gente, pra gente começar a fazer essa pizza. Fica aí mesmo, Pedro. Nós vamos começar... Vou precisar de um copo, tá? De 200 gramas de farinha de trigo, sem fermento. É isso aí mesmo, gente. É aqui dentro mesmo da frigideira. Aguenta aí, Pedro. Não fica se mexendo lá. E aí, nós vamos precisar de uma colher de açúcar. Uma colher de óleo ou azeite. Pera aí. Bota aqui, Pedro, pra pessoal ver. Põe aqui, assim. Ó. Ó, uma colher. No caso meu, foi uma colher de óleo. E meio copo desse aqui. Sobe um pouquinho, assim. Isso, pessoal vê. Meio copo desse, de 200, de água. É isso aí. E aqui vai se transformar numa massa, tá? E você vai mexer até ela ficar bem homogênea. Homogênea. Tá? Ah, tá. Eu esqueci. Pera aí, pessoal. Eu esqueci do fermento. Então, vamos lá. Gente, que regravar assim é fogo. Olha só. Presta atenção. Levanta aí, por favor. Ó. Meio. Meia tampinha dessa aqui, tá? Meia tampinha. Deixa eu botar um pouquinho mais. Aqui, ó. Meia tampinha de fermento. Agora sim. Pode misturar. Gente, vocês me desculpem. Mas é porque essa hora a gente fica... Fica meio desatualizado, né? É barulho na rua. É coisa dentro de casa. Pra fazer. E aí você vai misturar, tá? E eu já volto já. Com ela bem homogênea. Pra gente dar sequência nessa pizza daí, tá bom? Vai. E aí, gente. Eu vim mostrar pra vocês como é que fica. Olha só como é que fica uma massa bonita. Depois que vocês mexerem todos aqueles ingredientes... Não esqueçam, tá, gente? Tem que ter o... Tem que ter o fermento. Eu vou colocar essa receita bem certinha na descrição do vídeo. Pra vocês anotarem aí e fazerem sem erro o passo a passo. Vocês estão vendo só? Olha só. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo essas bolinhas? Depois que você mistura... Mistura bem aqueles ingredientes, né? Mexe bastante. A massa fica bem bonita assim. Você põe. Agora sim. Pode ir pro fogo. Essa nossa pizza de frigideira, gente. Vocês não têm noção. Mas como ela é boa. Vale super a pena. Tá? Seu lanchinho de final de semana. Agora o povo também tá muito dentro de casa, né? Por causa do... Por causa dessa doença de coronavírus. Então... Muitas das vezes não pode ir pra rua, né? Porque agora tem isolamento social. Muitas das vezes fica difícil ir na rua, né? Você pode estar recebendo até uma penalidade por causa disso. Mas não tem problema. Você não vai ficar sem o seu lanche, sem a sua pizza, não. Então... Eu vou... Tá vendo aqui como é que a minha pizza vai ficar, né? E olha só. Eu vou mostrar pra vocês todas as sequências, tá? Fogo bem baixinho. Pra começar a fazer essa pizza. Depois que vocês misturam o ingrediente. Eu vou repetir mais uma vez. Aí que vocês ligam... Liguem o fogo. Pessoal. Olha a minha pizza. Ela... A massa da pizza, no caso. Ela tá bem sequinha, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês. Eu não posso mexer muito. Porque eu tô com uma mão só. Olha. Ela tá sequinha. Olha aí. Nos tempos de hoje, que a gente não tá podendo nem sair, né? Pra poder comprar um lanche. E às vezes tá até difícil também. Da gente pedir um lanche assim, né? Na porta de casa e tudo. Dá uma mensagem, um telefonema. Pedir lanchonete. Não tá dando, gente. Então, vamos fazer essa pizza dentro de casa. Inclusive, ela serve pra qualquer horário. Não precisa ser só a final de semana, não. Porque... Ela é tão rápida. Ela é tão prática, né? Ela é uma pizza super rapidinha. Rapidinha mesmo. E como eu falei pra vocês, não tem nenhum problema, né? Ela não vai... Ela não precisa colocar massa pra poder estar descansando e coisa e tal, né? Então, eu vou tá montando pra vocês verem como é que ela vai ficar. Vamos dar sequência agora ao vídeo. Então, pessoal... Aí, aqui... Eu vou tá... Tem que olhar pra... Se você olhar pro lado, você não vai prestar atenção. Já vou colocar o molho. É até o molho de pizza. E vou espalhar. Tá? Você espalha assim, com todo cuidado. Pra que a sua pizza dê certo. E fica uma delícia, né? Enquanto isso, ela continua no fogo bem baixinho. Né? Não precisa virar ela, não, viu? Porque como eu falei pra vocês, ela fica bem cozidinha embaixo. Eu vou mostrar pra vocês. Logo depois, vocês vêm com queijo. Vou colocar assim. E aí, vocês usem a criatividade, né? De vocês. Ui! Olha que eu me queimo aqui. Né? Usem a criatividade. Se você quiser também, você pode tá, olha... Colocando... Azeitona. Agora, no caso, eu vou colocar tomate. Tá? Vou tentar fazer ela rapidinho. Né? Olha aí como tá ficando bonita. Uma dica, gente. Bem pouquinho, nos quatro cantos, algumas gotinhas, tá? Porque senão, ela pode queimar. Tá gravando aí, pô? Tá olhando? Tá bom? Eu esqueci do... Do... Do presunto. Vou botar uns pedacinhos. Mas não tem problema, não. Olha... Que pizza, hein? Eu já lavei já a minha mão. Vocês sabem como é que é a dona de casa, né? Ainda mais que eu ia gravar. E aí, a gente lava é toda hora, né? Olha aí. Menina, essa pizza chega tá ficando pesada. Ela só não fica muito fininha. Eu sempre gostei, assim... Daquela pizzazinha, assim... No esquema, né? O orégano... Balança não, tá? Olha, eu gosto de bastante orégano. E aí, o que você vai fazer? Você vai fechar. Eu vou fechar aqui com essa tampa aqui. Porque a frigideira não tem tampa. E vai deixar um pouquinho. Até começar a derreter o queijo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Olha como é que ela ficou bonita. A gente volta com a nossa pizza pronta. Pessoal, a nossa pizza está pronta. Olha. O queijo... Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Derretendo. Gente, que maravilha de pizza. Você pode colocar pimentão. Tá? Você pode colocar cebola. Eu não coloquei hoje cebola. Porque eu vou dividir essa pizza daqui. Com alguém que não gosta de cebola. Segura a frigideira pra mim. Tá? E você pode colocar o que você tiver em casa. Se você quiser ervilha, você coloca. Tudo quanto é tipo de coisa que você tiver em casa, você pode estar incrementando aí a sua pizza. Essa pizza daí é uma pizza muito, muito, muito maravilhosa. É uma delícia essa pizza daí. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tô abismada com o resultado. E eu vou tirar ela daqui pra mostrar a vocês como é que ela fica. Aí, agora, eu já tô colocando já. Olha como é que ela fica bonita, gente. Pode colocar a calabresa também. Eu vou fazer uma também. Vou colocar a calabresa. Olha aqui, Pedro. Grava aqui pra mim. Olha pra cá. Não fica olhando pros lados, não. Ele tá gravando aqui pra mim. Uma maravilha. Tá? Amostra aqui sobe assim o celular um pouquinho. Olha lá a outra lá. Deixa eu mostrar pra vocês. É o nosso lanchão de hoje. E rende, viu? Rende pra caramba. Então, deixa eu pegar aqui o celular. Pronto. Pra você que gostou desse tipo de conteúdo, né? Não esqueçam, tá? De tá ativando o sininho. Que eu faço bastante coisa interessante, né? Então, agora, eu vou experimentar essa pizza daí. Deliciosa, tá? De minutos de frigideira. Que, inclusive, a massa também faz também na frigideira. Olha aí como é que é interessante, pessoal. Vale super a pena, né? Olha aí. Já vou começar já a comer minha pizza. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL